MÚSICA 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 e ação, e ação, porquê e a próxima a próxima. Cada um dia teve uma porção e um dos braços e a maissegência de cada um dos braços. Cada um acho que tem alguém. Cada um dia teve uma porção. Você já teve um braços. Ativemos o inimigos. Ou evitamos a maissegência de cada um dos braços. E toda uma pessoa teve uma porção e outra as grossas até o que eu falei. Eu estou com você o seguinte. O que é o que é? O que a gente tem que ver o que é. E o que a gente tem que ver. O que a gente tem que ver. A gente tem que ver. O que é isso aí. É verdade. Eu sou. Eu não encontrei que ele gostaria. Mas ele ainda tem que ficaram em nós. Os homens. Os filhos de criança. Os homens da gente. Os homens. O cabelo de garros. O cabelo de garros. Nós estamos comendo 3 chamelechas. E apoiando a gente. O cabelo de garros. E apoiando a gente. Tudo bem. E com isso, nós nos sentimos que ele vai para ele. Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Este é o cara que fez garros. Por favor, meca. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os seguintes de todos os seguintes, os seguintes de todos os seguintes, Nós temos tudo que fazemos, nos somos irmãos e nos seus filhos, e nos irmãos e as irmãs e as pessoas que fizemos um porquê, Todos eles têm problemas, todos eles têm um problema de nosso país. Quando eles têm um problema para quem é que eles têm, eles têm um problema de seu país, eles têm um problema para quem ele se encontrar, até ele puce a família. A gente consegue fazer algumas leituras para colocar a gente. E como eu disse, portanto, dos meus vídeos, no canal, não vê isso toda hora, várias leituras públicas, outras leituras públicas. a gente pode fazer uma providência de caminhada para que façam as limites, as coisas, as coisas, o que você pode fazer, o que você pode fazer, para fazer o que você pode fazer, para fazer o que você pode fazer. A menos o que pode ser que a gente pode fazer, para que a gente possa fazer isso, a gente pode fazer isso, que não tem um problema. Vamos dar o que eles estão a comer. Vamos dar um pouco de um pouco de roupas e atos. Apenas o que pode ser possível. Não podemos nos afirmar. Não podemos nos afirmar. Um pouco de comida, roupas e atos. A gente não tem que fazer um negócio para fazer o que a gente trabalha. E a gente vai usar uma camiseta como eu falo. Não tem que fazer a camiseta. E não tem que fazer a camiseta. E não tem que fazer a camiseta. Aqui, vamos perguntar para a gente. O que são as comunidades? O que é o doutor deles? do que tenham? Dinhas para ir ao hommes, para ir ao deporte afiliados, para ir aos deporte os deporte, e aos deporte, e aos deporte, para ir ao deporte e aos deporte. Fico que há alguma coisa de comunidade, se eles estão indo ao deporte, ou ao deporte deles, para pedir-se, a ajuda das pessoas que vão me maltrar esse sexo, não attivão a não acredito que alguém vai ser afetado. Por exemplo, se você tem na suta, se você tem na sede, ou se você tem na sede ou na sede da ira, ou na se você tem um dos homens que eles vão ser afetados. Tantem-se para eles, para eles, para eles, para eles para eles, para eles não acredito que alguém vai ser afetado. Eu acho que alguns homens vão ver esses homens esses homens, esses homens esses homens, esses homens esses homens que eles não estão eles não estão fazendo. Claro, eles eram homens que Deus te abençoe para eles, que eles estão vendo, eles são um homens homens, homens, homens homens, homens e homens e eu acho que que eles não falam isso, porque eles não falam. Não falam. Eles são homens e vocês são homens. E aí, vocês são homens. E aí, vocês são homens. típico, fazia-se em nosso canal, nós ainda estamos com vocês na bota do bota do Bota do do Bota do Bota do Bota do Bota da Bota do 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 e olha lá e se lua o que o prazer lá e se lua o prazer o prazer o a E com isso, nós vamos sentir que o brilhante vai entrar. Então, meu irmão, meu irmão, aquele homem ou aquele homem, ou aquele homem ou aquele homem, ou aquele homem que está fazendo o brilhante, e nós vamos ver o brilhante, e o brilhante, e o brilhante. Todo o trabalho. Como você quer? Como você quer? Essas pessoas... vão me ensinar com as pessoas. E vão me ensinar muito. Vamos ver as crianças com as mamães. Eles vão me ensinar. Essas crianças são pequenas. Mãos ativados, sabem que eles vão me ensinar. Essas não se arrumam. Só que eles se escutem. Isso eles vão me ensinar. E estudem. E eles vão te ensinar. Ele não vai entrar. Isso não acontece. A mãe a casa. aqui é o doutor dos responsáveis, aqui é o doutor dos responsáveis, aqui é o doutor dos da comunidade, a comunidade do trabalho. Doutor dos responsáveis, aqui é o doutor dos responsáveis, como sicuros dois, o meu empateado welcoming, exemplo do mais senhor Challenge. Quem gostou do g begeado por causa do cap? Ele vai um fogo, por exemplo, e para um fogo e um fogo para você, e isso se torna. Dizem-se da comunidade social, e da comunidade social, e da comunidade. Dizem-se da comunidade. Dizem-se a comunidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.